Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de vocês tá pegando os trajes congelados lá do modo diretor rapaziada Exatamente isso e o melhor de tudo que eu quero ensinar Eu vou ensinar vocês como passar o meu crachá da IA aqui que tá no online Para os meus trajes adicionados lá nos favoritos galera Exatamente isso, então vamos lá, preciso entender Eu vou pegar um traje lá no modo diretor já que tá congelado Tá bom E vou trazer ele pra sessão Mas só que antes de trazer pra sessão eu vou subir com esse aqui que tem o crachá da IA Vou mandar o crachá da IA em todos os meus meias na canela lá E aí vou trazer pro online galera Você tá entendendo? É top demais sem duplicar a ave Então eu já ensinei aqui, tem vários vídeos aí que é uma história galera São episódios que você precisa entender O início pra você conseguir entender aqui O que eu tô fazendo hoje Então assim galera, resumindo Eu fiz um modo diretor aqui, eu ensinei a galera a pegar todas as meias na canela lá top Ensinei um outro método lá pra você Tá preparando as bolsas pra descer Já ensinei pegando a bolsa, enfim Então eu tenho dois saves diferentes no modo história Quando eu quiser eu carrego um que é as meias na canela Trago elas, que é o que eu fiz agora Eu já carreguei lá no modo história E quando eu quiser pegar a bolsa e as outras coisas Eu carrego outro save Tá bom, já trouxe uma bolsa verde Depois eu vou subir lá, vou pegar outra verde magra Outra preta magra Enfim galera, então eu ensinei tudo isso nos vídeos Então eu vou fazer o seguinte Pra vocês entenderem mesmo Vou deixar todos os links dos vídeos no final desse vídeo aqui Quando esse vídeo acabar Vai aparecer um quadrado lá com a música altinha bacana lá E aí vai ter todos os vídeos pra você assistir Então vai lá e assista o início pra você entender o que eu tô fazendo aqui hoje Tá bom? Então vamos lá Galera, eu quero trazer minhas... Eu vou trazer mais uma meia na canela Eu já trouxe essa branca aqui E eu quero trazer outra meia na canela Ela já tá preparada lá em cima Com as palavras mod aqui Que você tá vendo na coxa aqui Tem na perna ali Enfim Tem, né Então tem várias cores lá Todas as melhores cores tá lá Com palavra mod Mas tá tudo sem crachá Então eu peguei o crachá separado Eu ensinei já em vídeo E agora eu vou transferir esse crachá Pra todas elas E vou descer com uma Muito rápido, fácil Então arrebenta no botão de like de agora Porque o pessoal tá fazendo o vídeo aí E não tá deixando o like Então vamos lá deixar o like Beleza? Beleza pra dar aquela fortalecida Aqui no começo do vídeo Pessoal, a corrida contra o relógio Tá aqui, ó Galera, tá entre o aeroporto E as docas, tá bom? Tá aqui Essa semana Toda quinta-feira a Rockstar muda E aí, pessoal Você é... Não se preocupe Se você tá vendo esse vídeo Um outro dia da semana E a corrida não tá aqui Não se preocupe Tá bom, galera? Porque é... Não tem problema, tá bom? É só você achar Essa corrida onde ela tá E depois você Tá indo lá E fazendo o que eu vou ensinar agora Beleza? Eu vou fazer o primeiro processo aqui, galera Ativando o paraquedas, tá bom? Pra poder fazer aquele save ali Beleza, ó Já fez Vou subir pro diretor Vamos pegar um carro Ou um carro de rua Tanto faz, tá bom, galera? Vou particular um carro de rua Seta pra direita Iniciou Segura a seta pra baixo Coloca no personagem do modo história Chegou aqui no modo história Menu de interação E clica em modo diretor Aqui no modo diretor, galera A gente vai É... Tá vindo aqui, ó Em atores Animais Vamos vir Aqui Na ave Tá? E vamos tá clicando aí Pra entrar no modo diretor Galera, aqui ó Menu de interação Vai vir em localização E vamos achar aí Tá escrito Telescópio Aqui, ó Achou? Clica aqui com A Ou X se tiver no PS4 Tá bom? E a gente vai pro local Aqui onde é o telescópio Aqui que marcou Aqui na localização Beleza? Aqui pra mim É o melhor local É o mais top Tem mais veículos Pra gente poder matar ave Tá? Então vira aqui a paisagem Aqui, ó Tá vendo lá, ó Tá vendo os catavento lá, galera? Então a gente vai Pra aquela direção ali Beleza? Vamos pra aquela direção ali Por quê? É a direção Onde tá a avenida Onde a gente vai Colidir, né? Vamos bater a ave Ou um caminhão Ou um ônibus Ou um veículo De porte grande Tá bom, galera? Não faça com o carro, não O carro não dá certo É só dar dor de cabeça Eles vão se matar E vão ficar até nervosos E vai falar que não consegue fazer Tá bom? Então vamos lá Galera, vamos vir aqui na avenida Você pode ir pra qualquer sentido Qualquer sentido que tem aí Né? Contanto que você vá na contramão Então eu vou nesse sentido aqui, ó Vou na contramão Ó, já tá vindo um veículo De grande porte ali Mas ele tá devagarzinho Vou pegar um veículo Que tá vindo Com uma velocidade alta Beleza? Então o que vai acontecer aqui, galera? Quando você avistar Um veículo Com grande porte A gente, ó lá Tá vindo caminhão ali, galera Ó, menu de interação Clica pra cima Fica em cima de sair Do modo diretor Tá bom? A gente vai de frente Com ele aqui, ó Bem no meio dele Antes de bater A gente clica Pra sair Ó lá, ó Cliquei tutupum Se der certo Vai aparecer Cava e morreu Se não der certo Vai voltar Ou pro modo história Ou Aqui, ó Apareceu no modo história Tá vendo? Então não deu certo Tranquilo Vem aqui Menu de interação E modo diretor E a gente vai fazer de novo Tá bom? A gente vai fazer de novo É tranquilo Tá bom? É tranquilo Errou Igual eu errei aqui, ó Não matou Então vamos lá Vamos continuar Vem atores, animais Clica na ave E vambora Às vezes aparece aqui mesmo na ave É só clicar e entrar de novo Tranquilo Tá bom, galera? Eu quero mostrar sim Que errando Porque todos nós Que gravamos vídeos no YouTube Erra E a maioria de nós Mostramos só acertando Tá certo? Porque uma Porque é Pro vídeo não ficar muito grande Os meus vídeos tem cara aí Tem pessoal no YouTube aí Que fala Ah, irmão Você faz filme, mano Tu não faz vídeo não Tu faz é filme Tudo bem Eu sou um grande diretor Porque é o seguinte Eu faço filme e faço Mas eu explico da melhor forma Eu explico com erros Pra que você entenda O que você vai fazer Quando você errar Não adianta eu mostrar aqui Só acertando Pô, sou fodão mesmo Só eu acerto Não, não é, galera Eu erro Eu passo duas, três horas Pra gravar um método Por isso que eu peço o like Pra fortalecer Porque dá muito trabalho, moleque Dá muito trabalho De verdade Então o mínimo Que vocês podem fazer aí Por mim É deixar o like Assim como o conteúdo Que você segue De outro canal também Você gosta do cara lá O cara te ajudou Pô, deixa o like lá Entendeu? Você tá assistindo aqui Deixa o like aqui Então é muito importante Que vocês tenham Essa consciência Que é necessário Que vocês deixem o like Pra ajudar Tá bom Enfim Vamos lá, galera Tá vindo o caminhão ali Menor de interação Vou ficar aqui em cima De sair do modo diretor Os veículos aqui Hoje tá devagar, hein Tá louco Vamos, meu filho Acelera Vamos lá, galera Cliquei aqui Pra sair rapidão Já confirmei a mensagem De alerta Beleza? Se tudo der certo Ah, vamos ficar aqui Numa tela preta Um pouquinho Aqui um tempão Depois vai aparecer Que a ave morreu Tá bom? Vai aparecer lá A palavrinha Se foda Beleza? Então, ó Pelo tempo que já demorou aqui Já deu certo Tá bom? Então é bom Que pegue um veículo De grande porte Com uma altura E ele tenha Uma velocidade bacana Tá bom? Você viu que foi Pro outro sentido ali Não ficou muito legal E agora eu vim No outro sentido Que já é mais descida O veículo vindo Uma velocidade alta Com certeza deu certo Porque ó A tela preta que fica É normal, tá bom? Olha lá, galera Passou O caminhão passou A palavrinha se fodeu Topzera Arrebenta no botão de like Dica insana Pra vocês aí Então deixa o like Tá agora, agora Não deixa lá no começo Deixa agora Pessoal Aqui a gente vai passar Um tempinho na tela preta Uns 10 segundinhos A 5 A gente fica um pouquinho aqui Vamos lá, ó Presta atenção, galera A gente tá na tela preta Quando a gente apertar O botão Do menu de interação Você vai escutar Ele abrindo Aí você vai clicar Uma vez pra cima E vai confirmar com A Ou se tiver no PS4 Você confirma com X Tá bom? Vamos lá Vou apertar aqui o menu de interação Ó Abriu Eu escutei Um clique pra cima E confirma com A Pronto Eu vou sair do modo diretor Porque Atrás dessa tela preta aqui Galera Eu confirmei a tela de alerta Tá? Atrás dessa tela preta aqui Tá O jogo rolando Tá bom? Então você só abre o menu de interação Clica pra cima E confirma Tá? Escutem Aumenta o volume da TV Vou vir aqui em Escolher Atores do Favoritos E agora Eu vou Descer Não Perdão Vamos lá Vou vir aqui É em Votes Votes Opa Vamos adicionar o nosso personagem do online Pra passar o crachá Vou vir aqui em GTA Online 1 Adicionei apertando Y Ou triângulo Se tiver no PS4 Adicionei Agora eu venho aqui No Escolher Atores do Favorito Um clique pra cima E bam Todos os Meus meia na canela Estar com o crachá E o distintivo agora Tá bom? Tem que fazer esse processo É isso aqui Beleza, molecada? Tem que ir lá Adiciona o GTA Online 1 Depois Vem aqui nos Adicionados aos favoritos Clica pra cima E pronto Passando o crachá da EA E o distintivo aí Pra todos os trajes Beleza? Tem aqui Vermelha Rosa Azul Cinza Roxa A branca A marronzinha A preta Né? Então Topzera Vou descer com um desses aqui Agora eu estou em dúvida Tá um traje muito louco Tá bom? Então vamos descer Clicou Escolheu a minha na canela Que vocês querem Desce Tá bom galera? Você que tem um traje congelado Aí você vai selecionar ele agora Beleza? E é o seguinte Aqui Menu de interação Clique em sair Do modo diretor Aqui galera Pra ver a mod já Tudo topzera Hein moleque Olha que insano Tá bom? Então vamos fazer o seguinte Agora Start GTA Online Jogar GTA Online Sessão Apenas de convite Galera Chegando aqui na sessão Já mostrou com traje Vai ocorrer um erro Não se preocupe Confirme Vai cair lá no modo história Do modo história É só confirmar É só ir lá E ir pra uma sessão De convite Beleza? Aqui do modo história GTA Online Jogar GTA Online Sessão Apenas de convite Galera Chegou aqui no online Olha aí Olha só Menna Canela Com palavra mod Topzera Crachá E distintivo Tá bom? Vamos salvar esse traje Numa loja de roupa Vamos finalizar o vídeo Beleza? Porque é o seguinte Tem um tutorial Insano aí Top Tá bom galera? Que eu quero trazer pra vocês De deixar Os braços invisíveis E cinturão Da polícia também Beleza? Então fica ligado No canal E vamos aí Pros próximos vídeos Tá bom galera? Galera Chegou aqui ó Topzera Vamos salvar Belezinha Colocar aqui ó Inza Tá bom? E aí Vamos tá finalizando O vídeo Tá bom moleque Ó Salvei Pronto Agora É só aguardar Moleque Dos próximos vídeos Aí Beleza? Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Oye Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho